Olá alunos, vamos trabalhar na unidade 1, polígonos, a regra de Euler e também ensinar a vocês o aplicativo GeoGebra e como construir as figuras em 3D. Vamos lá? Bem alunos, essa é a plataforma do GeoGebra, onde a gente tem aqui bem à esquerda a janela algébrica, onde vai aparecer os pontos que a gente for colocando. Todas as informações então aparecem relativamente nessa janela aqui, janela de álgebra. Temos a janela aqui de visualização, que é uma janela no plano, ok? E temos vários ícones aqui, por exemplo, ponto, reta, desenhar um polígono, ângulo, certo? E só que para o nosso caso, por ser a geometria espacial, vamos trabalhar com o 3D. Então vocês vão em exibir, janela de visualização 3D e olha só, essa janelinha aqui, temos alguma coisa. O plano 3D. Voltando a janela aqui, 2D, no plano, se a gente clicar aqui embaixo em entrada e abrir parênteses, pode ver que ele abre parênteses e fecha automático e digitamos 1.1,0. Automaticamente vai aparecer já aqui no plano, no espaço e também aqui na nossa janela de álgebra. 1, o ponto A, que é igual a 1 e 0. Então 1 para o eixo X e 0 para o eixo Y. Estão vendo aqui que está marcado este pontinho, certo? Vamos marcar um outro ponto, por exemplo, o ponto 3 e 0. Agora temos dois pontos, o ponto A e o ponto B. Reparem também que na janela 3D também já está marcado o ponto A e o ponto B. Bom, clicando na janela aqui, 3D, temos várias, ponto, reta, reta permiticular e temos também aqui pirâmides. Se vocês clicarem aqui, pirâmides, esfera, ângulo, então tem vários ícones aqui que vocês podem ir trabalhando para explicar e mexendo, desempenhando as funções aí para vocês explicarem geometria, tanto no plano quanto no espaço, certo? Bom, clicando aqui na janela 2D e clicando aqui em polígono, temos aqui polígono regular. Se clicamos no polígono regular, olha só, vai aparecer aqui vértices, ok? Então clicando no ponto, depois de polígono regular, no ponto A e no ponto B, aparece vértices. Podemos colocar quantos vértices a gente quiser. 5, 6 e ok. Vejam que temos aqui então, né, a nossa, nosso polígono, certo? Bom, olha aqui, controle deslizante. O que que faz esse controle deslizante? Ele pode alterar então, o número de elementos, o número de lados do nosso polígono. Por exemplo, vamos colocar aqui N e vamos mudar o valor mínimo, né? Vamos começar com 3, porque... E vamos colocar até, por exemplo, até 12. E o nosso incremento aqui, de 1 em 1, que a gente quer que esse nosso N avance de 1 ponto, de 1 para 1. Aplicar. Então, olha só, se a gente clicar agora na figura aqui, no nosso polígono regular, vemos aqui que temos A, B e 5, que foi o primeiro número de lados que eu coloquei. Se eu substituir aqui 5 por N, clicar OK, certo? Olha só, temos agora um triângulo, porque N é igual a 3. Clicando em cima dessa barrinha, que é a barrinha de deslizamento, e trocando, olha só, ele faz automático, então, N igual a 4, um quadrilátero, 5, 6, 7, N igual a 8, né? 9, e assim sucessivamente. Podem reparar aqui, o que vocês forem colocando na janela 2D, também vai aparecendo na janela 3D, certo? Então, como eu coloquei N até 12, né? Então, o máximo que eu vou conseguir. Bom, vocês podem colocar esse N de 3 até o número que vocês desejarem, certo? Logicamente de 3, porque somente com 3 arestas que a gente consegue ter, então, um polígono. Bom, então, pessoal, estão vendo aqui? Vamos clicar de novo na janela 3D, certo? E olhem só, agora eu vou desenhar um prisma, ok? Vamos clicar aqui em instrução. Clicando na figura, ok? Na janela 3D aparece aqui a altura, a altura que você deseja colocar, certo? Então, vamos colocar aqui uma altura, por exemplo, 3. E ok. Estão vendo aqui? Então, temos o nome de todas as arestas, os pontos, A, B, C, P, Q e R. Ok. A mesma situação da altura, a gente pode colocar uma barra deslizante também. Então, podemos voltar aqui na janela 2D e clicar aqui, controle deslizante, colocamos e colocamos a nossa altura H. Variando, então, a nossa altura H de 0 até 6, por exemplo. E podemos colocar o nosso incremento de 0.1 mesmo. Vamos aplicar, ok? Voltando aqui na nossa figura. 3D. Estão vendo a face dos triângulos? Então, cada triângulo também tem uma face, certo? E, como vocês estão vendo aqui na janela de álgebra, o nosso H ainda não está mudando, porque ainda a gente não habilitou ele para mudar. Na janela 3D, os pontos correspondentes e também aqui o nosso prisma, as faces dele, cada face. Reparem aqui que cada face já tem, então, a sua área calculada, assim como as arestas, certo? Então, como podemos ver aqui, a gente tem uma, duas, três, no fundo lá, quatro, cinco, né? As suas faces e também as suas arestas, perfeito? Bom, então vamos aqui. Deixa eu deletar essa figura. E agora vamos clicar novamente na janela 3D. Instrução para pirâmide. Prisma ou cilindro. E clicamos na figura. E agora vai aparecer novamente a altura, ok? A altura, antes a gente colocou o número 3. Agora a gente vai colocar H, que é a nossa variável da altura. E ok. A gente vai colocar H agora, isso está igual a 1, certo? Então, se eu mexer com o nosso H, olha só, ele vai até a altura 6. Reparem que todas as faces, arestas, todos os valores aqui, retirando logicamente os pontos que estão sendo fixos, eles vão mudando, né? O ponto A e B que é fixo. Certo? E também podemos mexer o nosso número de lados da figura, olha só. Então, vamos deixar aqui com 1. E aqui a gente tem o nosso paralelograma. Desculpa, paralelograma não, um prisma, né? Bom, o que mais que a gente pode fazer com essa figura? Além de todos os lados aqui, estão vendo esses pontinhos aqui na janela de álgebra? A gente pode clicar neles e, consequentemente, vai desaparecendo as arestas, ok? Então, se a gente for clicando, elas vão sumindo, né? Mesma coisa se a gente clicar, vamos supor, na face, face 1. Olha, face 2, face 3, face 4, 5, né? Todas as faces, olha só. Eu limpei um pouco ali a minha figura, perfeito? Então, vamos voltar aqui as faces. Bom, a gente está vendo aqui que está bem poluído, né? O nosso sólido geométrico. Então, a gente pode também clicar com o lado direito, com o botão do lado direito do mouse e podemos exibir o objeto, exibir o rótulo, ok? Algumas coisas aqui, propriedades também. Vamos pegar aqui a aresta. Estão vendo aqui, exibir o rótulo? Eu não quero que apareça lá na minha figura, no 3D, aresta, o nome da aresta, aresta 4. Então, eu retiro. Mesma coisa para aresta 2. Exibir o rótulo, eu clico em cima dele e ele vai sumindo, vai limpando, então, a minha figura, certo? Bom, o que mais que eu posso fazer com essa figura aqui? Olha só. Pela relação de Euler, né? Para a gente calcular lá o número de arestas, vértices, faces, né? Então, Estão vendo aqui, se eu clicar aqui em planificação? Olha só, e clicar na minha figura, olha só que legal. Ela planifica a tua figura 3D, certo? Por que que é interessante isso? Porque na hora que você for fazer com o aluno, ele vai ter mais noção de quanto que essa figura 3D acaba, quantas faces ela tem, quantas arestas, né? Que fica mais fácil de tu contar, assim, em sala com eles. Então, é bem lúdico, certo? Bom, agora eu vou pegar, eu vou eliminar todos esses objetos aqui. para que a gente... E agora eu estou tirando para não exibir mais o rótulo e para não exibir mais o objeto, ok? Bom, pessoal, então eu desmarquei todas as opções aqui, tentei limpar o máximo, né? Nossa figura, então vocês podem ver que restou somente, então, a planificação do nosso sólido. Agora a gente vai vir aqui na janela 3D, clicar nessa barrinha aqui, ver que tem várias ferramentas aqui, por exemplo, colocar grade, né? Na figura, e várias outras coisas, certo? Mudar a figura, temos também, estão vendo? Tirar a figura, ela pode ficar girando, certo? Aproximar, não aproximar, Então, tem vários projetos que vocês podem utilizar aqui também. Então, vocês podem ficar brincando com ela, né? E, por exemplo, aqui, tirando. E olha só, estão vendo essa barrinha que apareceu agora aqui? Nova barrinha? Nosso M, na janela 2D? esse M, então, eu coloquei para girar, e esse M aqui, olha, ele vai abrindo e fechando a nossa planificação, certo? Então, dá para vocês brincarem bastante com os alunos aí, desenharem outras figuras, sem querer, eu acabo clicando no nosso H. Então, olha só, eu aumentei agora a altura da figura, e continuo, né? Posso aumentar também lados. Então, ela é bem ilustrativa, bem interativa para vocês aplicarem com os alunos. Ok, pessoal? Bem, alunos, espero que tenham aprendido, tirem as dúvidas, entrem em contato, frequente o Moodle, o e-book, que vai auxiliar vocês. eu vou estar disponibilizando também o aplicativo na plataforma. Bom estudo a todos! e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto